Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos agora à última live desse ano de Estudos da Performance. Estudos da Performance é uma série que eu venho fazendo desde março desse ano aqui no canal Arte ao Vivo, que é o canal do projeto de extensão do mesmo nome realizado no Centro de Cultura, Linguais e Tecnologias Aplicadas na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Já vou pedindo antecipadamente perdão a vocês, se porventura estiver acontecendo aí uma certa patinada da minha imagem, não sei por que razão isso está acontecendo, mas estamos com um problema de taxa de refresh da imagem aí e está acontecendo esse tipo de coisa. Então, eu peço desculpas a vocês e já sem mais delongas vou anunciando o que a gente vai fazer aqui hoje. Uma explicação para quem está chegando agora e que não viu as transmissões anteriores desse programa, nos Estudos da Performance segunda temporada, o que eu tenho feito é, depois de uma certa época, comecei a fazer, começando lá pelos anos 80, uma narrativa do desenvolvimento da performance no Brasil, com muitos elementos também autobiográficos, porque de alguma maneira eu fui assistindo esse processo ao longo dos anos, e muito do que eu sou hoje tem que ver com o desenvolvimento dessa linguagem ao longo desse tempo. E progressivamente, a cada década, eu fui falando por décadas, então eu falei programas passados da década de 80, vou botar o card aqui para o programa da década de 80, falei sobre o programa do programa da década de 90, falei num outro programa sobre a década de 90, vou colocar o card aqui também. Depois, falei no nosso último encontro aqui, eu falei sobre a década de zero, né, ou seja, do ano 2000 ao ano 2010, e hoje eu quero falar justamente de 2010 para diante, para encerrar esse ciclo de lives de Estudos da Performance desse ano. E, mais uma vez, a situação é uma situação também de experiência pessoal, né, então eu vou, antes de mais nada, colocar aqui um site que há muito tempo eu mesmo não tenho frequentado muito, né, que é o site do Estudos da Perfora, perdão, da Brasil Performance, que é uma associação que existiu entre 2010 e 2017, ela não existe mais, porque essa associação já acabou, as pessoas que formaram atuando como membros dessa associação, mas seguem atuando como artistas, né, todas as pessoas que formaram essa associação seguem atuando como artistas. Mas o que é que há de interesse nisso? É porque ela coincide, a criação dela coincide justamente com o desenvolvimento, né, que, e aí é muito a minha visão também nisso, né, o desenvolvimento que nós acompanhamos, que nós da Associação Brasil Performance acompanhamos ao longo dessa década, né? Durante a década, nós fomos aperfeiçoando o modelo de realização disso que a gente chamava inicialmente de Fórum de Performance, que vinha, na verdade, o nome Fórum de Performance vinha de um outro performance, existia um outro performance anteriormente, que era um projeto desenvolvido com Santa Catarina e com São Paulo, pelo Arthur Matuk, pela Iaraguas, que por outras pessoas, e era um fórum de performance mesmo, era um fórum no sentido de fórum web mesmo, era um ambiente web onde você ficava trocando informações e tal. E depois esse nome foi reaproveitado para os nossos fórums de performance, porque a gente queria que não fosse simplesmente um festival de performance, mas que também fosse uma discussão sobre performance. E como naquela época havia um declínio, curiosamente, agora a gente vai ter talvez um retorno mais intenso, justamente dessa comunicação online, que, no tempo que foi feita, aliás, era feita com recursos muito pequenos, a gente nem usava câmeras, como estou usando aqui agora, era uma coisa bem mais modesta. Então, a gente fazia esse tipo de conexão apenas através de chats e de fóruns, enfim, usando essas ferramentas não presenciais, entre aspas, quer dizer, não com a imagem e som da gente. E eu participava disso, como muitas outras pessoas que estão aí até hoje fazendo outras coisas. E aí, então, o nome fórum de performance pareceu-nos interessante para caracterizar algo que não ia ser simplesmente um festival de performance. E também porque o fórum de performance era alguma coisa que já estava acontecendo. porque, como eu já contei aqui outro dia, numa outra live para a Universidade Federal de Goiás, nós, desde 2005, e eu contei aqui também na live anterior, em 2006, 2005 e 2006, se não me engano, é, ou 2006 e 2007, 2006 e 2007, houve dois encontros do tipo da antiga rede estadual de performance, que não existia, foi primeiro o festival de performance feito lá em Bauru, que criou essa rede, de produzir um manifesto, esse manifesto criou a rede, a rede, por sua vez, se desenvolveu e aconteceu um novo encontro em São José dos Campos no ano seguinte, em 2007, depois isso se, o próximo encontro seria em São Paulo, em 2009, acabou não acontecendo, embora a gente tenha tentado fazer os estatutos da rede, né, já como nome de associação, não, né, porque precisava, pela legislação da época, precisava o nome ser associação, mas não foi adiante, e depois um pequeno grupo que sobrou desse agregado de pessoas, que já era em torno de 30 pessoas, é que acabou criando, um grupo menor de 12 pessoas acabou criando a associação Brasil Performance. E aí a gente escolheu o nome Brasil Performance, foi uma escolha também programática, né, porque a gente tinha um ex-publicitário no grupo, que era o Otávio Donassi, e ele sugeriu um nome rápido, fácil de entender, uma sigla fácil de reproduzir, enfim, aquelas coisas de publicidade, para poder impulsionar o trabalho, e aí, então, por isso a gente usou o termo Brasil Performance. Eu, aqui, explicando algumas histórias que muita gente, depois, quando nos conheceu, ficava se perguntando, ah, o que esses caras querem, eles querem publicidade, o que eles querem, e, na verdade, era uma coisa muito simples, era uma ideia muito simples. E a ideia era, de fato, fazer festivais de performance, tanto é que, como vocês podem ver aqui na imagem, o primeiro, o Perform 1, o primeiro fórum de performance, aconteceu justamente no Centro Cultural da Espanha, com algumas pessoas participando, que eram da própria Brasil Performance, na verdade, era um grupo muito pequeno, e convidados, eu tirei propositalmente o som, para que vocês, para poder comentar, convidados como aí o Valentim Torrens, que foi o nosso primeiro convidado internacional, e já desde o primeiro fórum, a gente passou a ter convidados internacionais sempre. O Valentim estava passando no Brasil, por conta de um convite que a gente combinou com o Abrace, e, a partir disso, ele pôde dar não só uma oficina no primeiro fórum de performance nosso, como também pôde dar, fazer essa palestra que vocês estão vendo aí. E aí, havia também a participação de muitas outras pessoas, apareceram algumas pessoas que já tinham ido nos fóruns anteriores, como era o caso da Bia Medeiros, que aí, nessa ocasião, foi, apareceu com a Rose Buareto, que está aí fazendo uma performance enquanto ela fala, a Rose Buareto e ela fizeram uma performance enquanto ela falava, está ali em cima da mesa o livro do Valentim Torrens, e essa performance também nos aproximou do pessoal do mapa, que era aqui da Bahia, que a gente não conhecia. Então, eu gosto de citar essa imagem como uma imagem que evoca também uma situação que a gente não imaginava, que era a situação de produção de performance que já existia durante a primeira década do século, como eu disse, em outros lugares, no caso da Bia, que vinha de Brasília, no caso da Rose, que vinha da Bahia, no caso aqui da Daniela Félix também, que está aqui segurando o microfone, que vinha também da Bahia, essas pessoas apareceram, algumas delas apareceram e tomaram. Tinha também um rapaz que era de... Tinha a Maicira Leão, que vinha também do Nordeste, mas que estava em Brasília nessa época. Tinha um rapaz que veio de Belo Horizonte também e acabou participando. Quer dizer, foi um evento que teve a participação de muita gente, teve muitas pessoas presentes, e ele foi registrar, alguns fragmentos foram registrados, a gente registrou ele todo, mas infelizmente alguns fragmentos foram perdidos. Então, eu não sei se isso apareceu ainda agora. Nossa, eu agora estava usando um link da página e eu não sei se a página foi mostrada. No final das contas, eu acho que o vídeo que eu acabei de mencionar não foi mostrado. Então, eu vou... Eu vou voltar com o vídeo, já, já. Aliás, agora a minha própria imagem apareceu, porque tem um maldito telefone daqueles que ficam ligando para você, que fica me ligando nas horas mais impróprias, estão tentando me ligar. Eu vou voltar novamente, eu vou parar esse compartilhamento e vou compartilhar o vídeo seguinte com som, porque eu não me toquei disso. Então, eu vou compartilhar o vídeo seguinte com som para que vocês possam ter uma ideia um pouco maior daquilo que eu estou falando ainda agora. É um documento histórico isso que eu vou mostrar. não estava sendo compartilhado. Eu pensei que estava, mas não estava. Então, eu vou compartilhar agora com vocês. Deixa eu colocar em tela cheia. Compartilhar com vocês as cenas do nosso primeiro fórum de performance da Brasil Performance. Esse comentário que o Valentim Torres está fazendo, de que a performance já existe em todos os lados, isso demonstra claramente aquilo que eu estava falando anteriormente. Quer dizer, o Valentim vinha já nos visitar num momento em que havia essa expansão que se dá a partir de 2010 e ele diagnosticava, de certa forma, isso. Porque, até então, mesmo em São Paulo, nós não tínhamos tido a oportunidade, que aconteceu, aliás, em outros festivais fora de São Paulo, mas em São Paulo a gente ainda não tinha tido a oportunidade de receber convidados estrangeiros em eventos internacionalizados de performance. Eu diria que, nessa época, nós estávamos ainda num evento internacionalizado. ainda era um evento de performance muito voltado para a tentativa de descobrir quem nós éramos. Eu esqueci de falar isso antes, então aproveito agora para dizer. Nós éramos um grupo pequeno, está aí o Donassi filmando, era um grupo de 12 pessoas, como eu disse anteriormente, e nós estávamos interessados em saber quem, além de nós, éramos nós. Ou seja, o primeiro fórum de performance era, na verdade, uma pergunta que nós fazíamos. A Naira, que também era do nosso grupo nessa época, o Arthur Matuk, o Vanderlei Lucentini, enfim, todos nós, a Graziele Cabelódromo, todos nós estávamos unidos para tentar entender quem nós somos, perguntávamos quem nós éramos. fizemos o fórum para perguntar quem nós éramos. E aí a gente já tomou um susto logo de cara, porque a gente começou a receber gente de tudo quanto é lugar. Como eu disse antes, essa é a cena que eu estava comentando, mas não estava mostrando, a cena da performance da Rosa Buareto enquanto a Bia Medeiros falava. A Bia Medeiros veio com a Rose e com a Daniela Félix. Rose e Daniela eram de Salvador, enquanto Bia vinha junto com corpos informáticos de Brasília. E aí isso, a Bia já tinha feito parte dos outros fóruns, mas ela aparecia agora com outras pessoas, demonstrando que essa cena, que a gente não estava sabendo cobrir, porque a gente não conhecia, era muito mais múltipla do que imaginávamos. Tivemos a visita também de um rapaz de Belo Horizonte. Enfim, tivemos a participação de muitas outras pessoas. A Daniela Félix vai aparecer agora, não estava acertando o microfone. E aí, ao mesmo tempo, também a gente teve várias performances. Tivemos a performance das Unhas Defeitas, estava aí a Maicira Leão, outras pessoas também que estavam presentes no evento. O evento ficou absolutamente tomado de gente. Vocês vejam que aí era uma quantidade muito grande de pessoas num evento que pensávamos ia ser um evento de 20 e poucas pessoas, 30 e poucas pessoas, e enchemos essa sala. Então, esse documento vocês encontram também na página do Brasil Performance, que eu já estava compartilhando antes, eu vou compartilhar novamente aqui, a página do Brasil Performance, vocês encontram essa documentação desse primeiro fórum de performance. No ano seguinte, então, a gente definiu que a gente iria fazer fóruns anualmente. No ano seguinte, entretanto, a gente acabou fazendo dois outros eventos que foram, além do PERFOR2, a Spectrum Soma Performance, que foi um evento só de performance e música, que aconteceu em uma brecha que o Vanderlei tinha achado lá no Teatro Cassio da Becker em São Paulo, e uma mostra de vídeo performance que a gente começou a pedir do Brasil inteiro material e fomos passando lá no Cine Galpão. Durante um ano, a gente conseguiu, nesse espaço que era incrível, lá na Lapa, em São Paulo, fazer performances, apresentações de performance e passar vídeos de performance lá. De forma que... Esse negócio aqui está errado, 2011. O PERFOR2. Depois vem o PERFOR3. O PERFOR3 aconteceu já num outro local. O PERFOR3 aconteceu numa circunstância um pouco mais precária. Eu tenho algumas imagens aqui de algumas ações feitas, tanto no PERFOR3 como no PERFOR4. Então, eu vou tirar essa... Vou parar esse compartilhamento e vou fazer um compartilhamento com o Flickr que a gente tem aqui, que tem outras imagens. Então, só para vocês entenderem, essa imagem que está aqui é a imagem do Spectrum Soma Performance que aconteceu. Eu considero esse evento um evento bem histórico, porque a gente já teve ali algumas apresentações muito interessantes, alguns trabalhos muito interessantes. A gente teve um improviso livre e construído em torno de vários artistas. Rogério Borovic estava junto também na sua atuação como performer de música e tudo mais, além de outros artistas. Aqui a gente tem algumas fotos já do PERFOR4. No ano seguinte, em 2013, nós fizemos o PERFOR4 nas ruas de São Paulo. O que fizemos nas ruas de São Paulo? Porque a gente já não tinha mais... A gente tinha sido... Tentado todos os meios para conseguir financiar o projeto, mas era tão pequena a visibilidade... Calculem você, numa cidade como São Paulo. Era tão pequena a visibilidade da performance que a gente não conseguia nem sequer chegar... Os editais não contemplavam, nem tomavam conhecimento, e a gente mal conseguia chegar nas instituições. A gente deu a sorte de, no número um, a gente conseguir citar o Centro Cultural do Hispânico, que foi em seguida fechado pelo governo espanhol, porque as doações de verbas desapareceram, que depois aconteceu com o mesmo Constituto Cervantes em São Paulo, que foi uma coisa impressionante. Depois, o PERFOR2, nós conseguimos que o Centro Cultural São Paulo nos acolhesse, mas, infelizmente, no final da história, eles deram para trás, justamente faltando uma semana para o evento, e aí a gente acabou fazendo o evento na Marra, um evento que não tenho documentação aqui, mas que foi muito importante, porque no PERFOR2 a gente conseguiu que o, então, o Adido Cultural da Embaixada do México participasse do nosso evento. E este cidadão, que a gente nem conhecia direito, depois já acabamos conhecendo melhor, vinha a ser, na verdade, como disse depois Guilherme Gomes Penha, o godfather da performance mexicana. Eu sabia que, no momento em que eu fosse falar o nome dele, eu esqueceria, mas daqui a pouco vou lembrar o nome dele. Mas, enfim, a gente teve esse convidado internacional também, um artista mexicano da maior importância, que foi importante para toda a geração posterior de mexicanos, até... O nome está na ponta da língua e não vem. Até anos subsequentes, ele estava já no período final da permanência dele aqui no Brasil. Acho que, àquela altura, ele estava deixando, inclusive, a Embaixada, e estava se tornando um artista autônomo, chegou a fazer exposição em São Paulo, voltou para o México, foi celebradíssimo no México, e até hoje todo mundo lembra ele e a importância dele, e só eu que agora, por esses apagões que dá, apaguei o nome dele da minha memória, daqui a pouco, e olha que eu adoro ele, mas daqui a pouco eu lembro, não tem problema. E aí, então, a gente fez lá na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, mas, infelizmente, sem recurso nenhum. Depois, nós... E nós tivemos lá, inclusive, o Corpus Informáticos e vários outros grupos. Depois, no Perfor 3, que chamou-se Perfor Marias, a gente estava tão... sem recursos e não tínhamos conseguido lugar nenhum que para poder marcar o evento, não deixar que o evento deixasse acontecer, sem não deixar passar o ano, nós fizemos isso no Instituto Volusiano, que vinha a ser, na verdade, naquela época, a casa de Samira Brandão e Rogério Borovic, que naquela época eram casados, moravam numa casa onde o Rogério mora ainda até hoje, e que era... e que eles chamavam de Instituto Volusiano, que era um lugar mesmo de produções, de coisas, já teve residências de artistas lá e tudo. E a gente fez lá, mas aí já era uma proporção bem mais modesta. E depois desse terceiro evento, a gente fez uma reunião e chegou à conclusão de se, olha, a gente não pode continuar assim que o festival vai acabar. E aí essa reunião, na verdade, tinha posicionamentos diferentes na reunião, e o grupo rachou, uma parte não continuou, uma parte continuou conosco, a parte que continuou, nos animou a fazer, então, o Perfor 4, que aí a gente redesenhou todo o evento para ser um evento claramente internacional, fizemos uma convocatória, foi a primeira vez que a gente fez a convocatória, porque a gente, a essa altura, já sabia, porque já tínhamos tido respostas internacionais de que o evento estava reverberando em outros lugares. porque, inclusive, os nossos convidados internacionais tinham falado de nós, então, havia uma reverberação internacional e a gente se sentiu com força para fazer a convocatória. Nós fizemos a convocatória sem ter lugar para mostrar as performances, porque ainda em 2013 isso acontecia. E o que a gente resolveu fazer? Bom, então, se a gente não tem lugar, a gente faz na rua. E fizemos na rua, de forma completamente pirata, vamos dizer assim, sem pedir autorização de nada, naquela época ainda era possível isso, e a gente recebeu alguns convidados internacionais. Meu Deus, os nomes vão fugindo todos enquanto eu vou falando, mas, enfim. A Iek Trinks foi uma, porque está o nome aqui, é uma performer finlandesa, que, aliás, é muito ativo até hoje, que fez performance nessa ocasião. Nós tivemos também esse... Eu não vou lembrar o nome. a Josef Juras, que era da República Tcheca, que também fez uma performance na Avenida Paulista. Nós tivemos essa outra convidada, a Nastia Ronco, que eu acho que também era da Finlândia, se não me engano, que fez uma performance no Parque Trianon. Depois, nós tivemos um convidado canadense, que é o Felipe Guillaume, que fez uma troca de... ele tinha uma performance muito interessante, ele ia oferecendo cartões postais para as pessoas, que eram cartões da cidade, e aí as pessoas iam indicando para onde ele deveria ir, e ele dizia assim, eu quero ir para esse lugar, e as pessoas indicando. Ele fez uma performance nômade, nesse sentido, cujo alvo final era o estádio do Pacaembu, que ficava, fica a uma certa distância dali. Nós tivemos também aqui o Caio Lyon, que é um performer lá de Campinas, fez ali em frente à Casa das Rosas. Nós tivemos o Júriandir Juca, que fez a performance inclusive no Viaduto, é uma história que me assustou bastante. Nós tivemos a participação do coletivo Cambar Coletivo, que foi muito interessante. Nós tivemos depois, num outro dia, a Cássia Nunes, que depois voltou em outro evento no Minhocão. E nós tivemos uma mesa, que foi muito interessante, uma mesa de performance, espaço, com a Clarice Tarran, a Elília Amaral, e essa mesa acontecia numa caminhada, era uma mesa nômade. A gente caminhava para trás, a gente fez uma espécie de manifestação à maneira dos situacionistas. Nós caminhávamos no Minhocão, que nessa época estava começando a sentir, liberado do trânsito, caminhávamos no Minhocão, falando e conversando, debatendo e andando de costas. Foi muito interessante, uma performance bem curiosa. Fora outras performances que a gente fez em outros, uma palestra da Nastia Ronco, que a gente fez em outros lugares, em outros lugares. A performance da Lilian e da Carol, que eram alunas minhas do Ate do Corpo. A gente tinha representantes não só de São Paulo, mas acorreram principalmente representantes de São Paulo. A gente teve o pessoal do... O Gabriel Querratti, o pessoal do Ribeirão. O Gabriel fez uma homenagem ao Renato Cohen, junto com o Gil Fingerman, que foi inesquecível, que foi feita ali na... Estava lá o Greg Gananian, estava lá o... Esse menino aí, eu estou que nem aqueles velhinhos que ficam falando. Esse menino, o sim menino aí. O Daniel, estava a Scandurro, o Daniel Scand, estava presente um monte de gente. Foi um evento muito interessante. Circulou muito o livro do Renato pelas mãos das pessoas. E ainda tivemos esse querido amigo meu, Luciano da Silva, que fez uma performance também lá na Praça Roosevelt, muito interessante. Depois, no último dia, a gente teve ainda a plataforma Desvio, que foi também uma performance interessantíssima. E, como todo ano... Inauguramos nesse ano a prática de todo ano fazermos um jantar, que a gente fazia sempre no Damico Criolim. A gente conseguiu uma parceria com o Damico Criolim e a gente fazia jantares lá. Fora todo o trabalho de produção que a gente fazia, de silk, das camisetas, e tudo mais. Era um trabalhão tremendo, na verdade. As camisetas, éramos todos identificados, mas a gente fazia isso tudo na marra, sem dinheiro nenhum. muito bem. Com isso, a gente começou a fazer esses festivais e aí, pronto, a partir daí, o Brasil Performance ganhou uma dimensão, o Fórum de Performance ganhou uma dimensão internacional e aí a gente começou a conseguir algumas parcerias, não ajuda em termos financeiros, mas a gente conseguiu algumas parcerias, porque aí eu já havia trabalhado como curador nesse evento Performa Passo, que está aqui, que foi o primeiro dos Performa Passo do Passo das Artes, na gestão da Priscila Arantes, que foi muito interessante, trouxe muitos artistas, e aí a gente começou a fazer as tais das noites de performance e ainda fizemos o P4-5 em 2014 no Passo das Artes e o P4-6 no Passo das Artes, no Largo da Batata, em um espaço chamado Fósforos, uma galeria que tinha no centro da cidade. Portanto, e ainda teve um outro que não está aparecendo aqui, que a gente acabou não registrando completamente, mas que está, deixa eu ver se consigo voltar aqui, que está registrado aqui, que foi quando eu vim para a Bahia, que foi o P4-7, o Como, que foi quando eu vim para a Bahia, e aí a gente fez também aqui em Santo Amaro, eu estava logo chegando em Santo Amaro, e a gente fez algumas performances com colegas, professores e alunos também num bar que, aliás, já nem existe mais em Santo Amaro. Todo esse material vocês encontram lá no BrasilPerformanceBlogspot.com, que ainda está no ar, quer dizer, vocês ainda podem ver esse material, e longe de mim, eu estou aqui só contando uma história nossa, longe de mim imaginar que nós somos a expressão, nós fomos a expressão da performance no Brasil nos anos 10. Por isso é que agora eu vou me levantar, correndo o risco, inclusive, de me atrapalhar aqui com o microfone, deixa eu ver se eu consigo, tirando o fone de ouvido, eu acho que eu vou conseguir me comunicar melhor, e essa imagem, Claudio de Kant, que vocês estão vendo aí, vai continuar acontecendo um pouco, porque eu vou aqui para trás para falar um pouquinho a distância, vai ficar um pouco pior o som, mas eu vou falar um pouquinho a distância aqui dessas, dessas, dessas estantes que eu tenho aqui. A maior parte dessa estante que está aqui, que é toda de performance, foi toda produzida a partir, principalmente, de 2010. Ou seja, a partir de 2010, a gente começou a ter uma produção consistente, também do ponto de vista bibliográfico, porque, afinal, essa é uma live de estudos da performance, a gente começou a ter uma produção consistente bibliográfica de textos sobre performance de uma forma como, até então, não tinha acontecido antes. Então, por exemplo, se eu vou aqui na minha estante, eu acho uma revista que era feita, que era uma, que era feita na época, esse número aqui, se não me engano, deixa eu ver, é 2011. Em 2011, por exemplo, o pessoal começou a fazer uma revista que também era de arte contemporânea, mas também era de performance, feita em Xerox. E aí, a Mariana Marcassa, que era do grupo empresa, do coletivo empresa, do grupo empresa, ela defendeu a dissertação do mestrado dela em psicologia clínica na PUC de São Paulo em 2011, e o exemplar vinha como, sob a forma de uma revista, ou seja, a dissertação dela era a revista. Isso foi muito interessante porque criou uma publicação que é uma publicação que circula fora do mundo acadêmico, mas, ao mesmo tempo, também produziu um material interessante para os estudos da performance e, ao mesmo tempo, material de circulação dessa informação. aqui também, do lado da Mariana, está esse livro aqui que eu recebi por ocasião de uma curadoria que eu fiz em 2014 para a Galeria Jaqueline Martins. A Galeria Jaqueline Martins em São Paulo foi uma das pioneiras na recuperação de materiais de artistas da performance. Então, nessa estante aqui, por exemplo, está também o catálogo, o catálogo Resonê, o catálogo da obra do Dinilson Júnior, que fazia parte do grupo Três de Nós Três e que veio a falecer durante a década passada e que teve o seu trabalho depois reunido nesse livro aqui, aliás, faleceu esta década e teve o seu trabalho reunido nesse livro pelo esforço do seu grande amigo Mário Ramiro e também pelo esforço de recuperação e de catalogação da obra junto com a Galeria Jaqueline Martins. E, em 2014, a Galeria Jaqueline Martins fez uma curadoria que é... Trouxe, na verdade, uma curadoria que era desses fotógrafos italianos que tinham fotografado performance e artes experimentais desde o início do século XX, mas a coleção era principalmente uma coleção de algumas das fotos mais notórias e mais conhecidas como essa do Yves Klein, algumas das fotos mais conhecidas de performance de todos os tempos. E essa exposição, aqui está o Denis Oppenheim, essa exposição chamou Expanded Body, chamava-se Expanded Body, vem com esse nome, Corpo Expandido, e aí foram quatro semanas dessa exposição e aí a Jaqueline me pediu para fazer uma curadoria para as quatro semanas dessa exposição e eu fiz curadoria a cada fim de semana, a cada sábado. Tinha um artista diferente, os artistas foram Otávio Donassi, Sara Panambi, que hoje é Elton Panambi, Dijon e Felipe, foi Chima e teve mais... Ah, e Carlos Monroy. Foram esses quatro que eu fiz a curadoria para essa exposição. as performances aconteciam na galeria e a galeria tinha essa exposição. Isso é um fato que, por si mesmo, alviçareiro, porque até então praticamente não havia curadoria de performance. E, ao mesmo tempo, eram curadorias que, nesse caso, foi uma curadoria que permitia os artistas da performance atuais se encontrarem com artistas com obras históricas de fotografia nessa época. Então, isso foi muito interessante. Deixa eu guardar aqui. Isso foi muito interessante porque tornou possível essa conexão. Então, e nisso aconteceram várias outras, como eu já falei aqui, o Performa Passo, uma série que a Priscila começou do Passo das Artes. Eu fui o curador do primeiro festival que chamou Ações Extremas e depois foi e continuou. Continuando com outros curadores. Ao longo do tempo, foi uma dessas iniciativas super bacanas que a Priscila fez ainda na época que o passo era lá na cidade universitária na URSS. E, com esse processo, aí o que acabou acontecendo é que a gente começou a conhecer também muitas outras pessoas. Então, aqui também está algo de que eu já falei antes, falei aqui algum tempo atrás, também, que é o Espada das Artes. Só aqui. Eu não gosto. Mas, enfim, o Espada das Artes, que era um evento que vinha acontecendo desde os anos 70, não o Espada das Artes, mas as ações artísticas de artistas que incluíam a performance, ações públicas, ações feitas na rua, vinham acontecendo em Recife desde os anos 70. Tanto é que algumas das principais performances do Danilo Santiago e do... Nossa, caramba! Hoje estou difícil. Do Santiago e do Paulo Bruschi eram performances que eram feitas na rua. Tem uma famosa performance do Paulo Bruschi e do Santiago que é a tal história da carta. Eles fizeram uma carta, eles descobriram que no Correio não havia controle para tamanho de coisa que você fosse postar. E aí eles fizeram uma carta gigantesca que precisava ser carregada por várias pessoas em papel mesmo e postaram essa carta no Correio. Ou então a performance que a gente sempre refaz aqui, que está aqui. Ah, não tenho como tirar. Mas eu tenho como mostrar para vocês, porque eu posso levar a câmera até lá. A performance o que é arte para que serve que o Paulo Bruschi fazia. Vai aparecer ao contrário porque eu não estou usando a câmera invertida. Mas o que é arte para que serve e ser apendurado no pescoço do próprio Paulo Bruschi e aí então ele se postava, eu já falei disso aqui antes, se postava nas vitrines e tudo mais. Nós refizemos essa performance em um dos eventos mais importantes dessa época que foi justamente os eventos de Campinas no final da década de na década de 10. Esse evento em Campinas, aliás, deixa eu ver se eu consigo achar se ele está por aqui, eu acho que não. Tá? é um dos eventos Tá? 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 Né? vocês desculpem eu sair de cena mas era para poder mostrar para vocês no final em meados na verdade em meados do final da década em meados da década em Campinas houve esse evento extraordinário que era organizado eu não quero esquecer o nome pelo Cássio Quitério que foi um menino extraordinário que percebeu lá no isolamento dele do Sesc de Campinas percebeu que dava para fazer um evento e fez um evento nacional Paulo Bruschi acho que eu falei disso por causa do Paulo Bruschi mas teve lá por exemplo o CS3, o coletivo que fez o Body Art no Rio Grande do Norte então a performance nordestina definitivamente foi representada nesse evento assim como também algumas coisas que são históricas não é como a performance dos cegos por exemplo que esteve nesse evento que era a performance organizada pelo Marcos Bulhões e Marcelo Deni saudoso Marcelo Deni que infelizmente não está mais entre nós esse evento gerou esse catálogo gerou uma expansão que no final havia toda uma produção que foi exposta que foi exposta que foi exposta durante o evento e ele produziu também um resultado excepcional do ponto de vista da divulgação dos artistas que agora estão por aí então nesse festival participaram Mariana Thales Frey Mariana Pisa Kika Nicolela e Tomás Israel nem todos foram sugestões nossas teve gente vindo de vários lugares foi o trabalho mesmo do Cássio Quitério coletivo Pides Via o coletivo que é esse da performance dos cegos Chima Felipe Espino e Sana Padambi que eu falei ainda agora coletivo liquidação Cambar coletivo Heróis do cotidiano Marco Paulo Rola de Belo Horizonte mas eu não sou daqui eu não tenho amor Cecília Esteline que era de Campinas é de Campinas eu e Rogério Nagaoca de São Paulo Saravá Performance do Sérgio Campinas que foi o texto que eu escrevi sobre isso o amor experimental o coletivo S3 corpos informáticos Wagner Rossi que é de Belo Horizonte Paulo Bruschi de Pernambuco enfim fora encontros debates e tudo mais isso foi um evento realmente excepcional entre 2013 2015 foram dois anos do Sérgio Campinas ocupado pela performance a cancha também que nos rendeu fazer essa curadoria de festivais de performance nos permitiu participar de um projeto chamado Retro Performance que vocês encontram no site da própria Caixa Econômica foi na Caixa Econômica do Rio de Janeiro esse aqui é o catálogo da exposição mas se encontra uma versão em PDF no próprio site da Caixa Econômica essa curadoria que foi feita por mim nós os remanescentes da Brasil Performance que éramos eu Grazielli Cabelódroma Samira Brandão e Joana Barros nós quatro fizemos a curadoria de uma retrospectiva da performance de São Paulo e do Rio então nessa retrospectiva estiveram a Imbere César Alex Samburgui e Massa X dupla especializada Otávio Donassi Três Nós Três Guto Lacaz Lucila Meirelles Zé Roberto Aguilar Lenora de Barros Renato Cohen nós conseguimos reunir a gente tinha queria botar mais artistas mas não foi possível na ocasião por várias limitações mas a gente conseguiu fazer um panorama disso quer dizer durante os anos de 2010 a gente na verdade trabalhou no sentido de fazer com que essas até esses saberes anteriores sobre a performance por exemplo a performance dos anos 80 no caso da retro performance que esses saberes chegassem até o conhecimento das pessoas isto não fomos só nós que fizemos quer dizer isso correspondia a um processo que já estava se desenvolvendo que já falei aqui na live anterior desde 2005 eu falei aqui por exemplo dessa estante falando dessa estante novamente eu mencionei aqui já diversas vezes o é o 15º festival VIDE Brasil que foi quando começou-se a falar novamente sobre performance isso ainda em 2005 quer dizer é um um processo que foi se desenvolvendo aos poucos e esse processo acompanhava também uma luta muito grande para ter mais recursos para a cultura porque havia não só uma uma contenção mesmo nos governos mais progressistas do Lula da Dino havia uma contenção desse terreno do financiamento da cultura ainda muito grande e no caso em específico da performance praticamente não existia mas aí eu acho que tem um dado que eu gostaria de contar que é muito importante é uma experiência minha mas que dá a ideia de como isso estava espalhado pelo Brasil todo em 2010 eu tive dois convites para participar de mesas de debate um era em Manaus e depois eu tive um convite para a participação de um festival que foi o Performance Corpo Política o primeiro também de uma série de festivais que Bia Medeiros fez com corpos informáticos em Brasília um festival memorável foi no Conique que é um para quem conhece Brasília é uma espécie shopping center o primeiro shopping center de Brasília é um lugar hoje que tem múltiplas significações e é um lugar às vezes um pouco amaldiçoado dentro da própria cidade e foi o lugar que ela escolheu muito adequadamente para fazer tinha lá tem lá dentro de um teatro que é o Teatro do Sina que a gente fez coisas num teatro e fora dele e pela rua ali nas imediações do Conique mas antes de ir para esse festival eu tinha acabado de chegar de um outro em Manaus e o que era esse festival de Manaus esse festival de Manaus era o resultado de um edital no começo da segunda década já como consequência desse processo do qual todos nós estávamos participando é por isso que eu digo que não éramos só nós no mesmo momento em que a gente faz por exemplo o festival o fórum de performance lá em São Paulo acontecem esses festivais e eu sou chamado para participar de uma mesa redonda nada de muita importância aliás fazer uma palestra por um grupo de teatro de Manaus que tinha entrado num edital esse edital foi um edital proposto pela Funarte acho que em 2010 que saiu o resultado mas deve ter sido proposto no ano anterior não sei e era um edital de salões de fotografia não eram salões de fotografia salões de arte fotografia e performance ele dava dinheiro para as pessoas organizarem esses eventos a parte dedicada à performance se eu não estou enganado nos números era qualquer coisa um pouco mais do que 200 mil reais era uma coisa completamente irrisória e ao que me parece três grupos ganharam esse edital um foi esse grupo de Manaus o outro foi a produtora da Daniela Labra que organizou então um festival no Manda do qual eu vou falar daqui a pouco e um terceiro que eu não me lembro exatamente qual foi o destino mas veja que nunca tinha havido esta rubrica de performance nem a Funarte jamais tinha lançado qualquer edital nem a Funarte nem a Prefeitura de São Paulo nem o governo do Estado de São Paulo e eu que me constasse nenhum outro anos depois um pouco depois uns dois anos depois a gente soube que o Dragão do Mar tinha aqui no Ceará tinha feito em Fortaleza também tinha aberto um edital de performance e aí começaram a aparecer pessoas em outros lugares e começou também a aparecer gente ligada à universidade que eram de performance turmas novas que vinham do Acre como foi o Perfor 7 em 2016 a gente tinha convidados que vinham do Acre a coisa começou a ter uma transformação muito grande mas nesse momento em 2010 aconteceu esse edital e aí eu estou contando isso tudo só para chamar a atenção de vocês para alguns detalhes esse edital foi então lançado e três esses três grupos aí o pessoal de Manaus me chamou um grupo pequeno de teatro de teatro amador se não me engano mas um grupo pequeno de teatro com muita garra com muita vontade com muito interesse na questão da performance eles queriam se largar do teatro eles queriam fazer performance queriam ir para a rua e tal e eles propuseram e ganharam o edital então eles puderam pagar uma passagem para mim por exemplo para ir lá para Manaus para falar com eles e aí chegando lá eu descobri que quem estava lá também quem tinha ido especialmente a esse festival era o então diretor da Funarte um sujeito assim amabilíssimo um homem negro que eu acho que era ligado ao samba se não me engano eu não lembro o nome dele agora mas uma pessoa extraordinária e ele chegou lá e a principal função dele ter se largado para Manaus para falar sobre isso era para pedir para as pessoas que ajudassem ele a impedir que aquele edital fosse fechado porque já havia toda uma movimentação para que um edital como aquele não fosse feito e ele queria lutar pelo edital e notem bem era um edital de salões de arte fotografia e performance para três coisas com duzentinho o povo da performance conseguiu fazer três festivais imagine se a gente tivesse um pouco mais então o que resultou disso ele foi lá infelizmente coitado não teve tanto êxito porque enfim as pessoas não 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 houve tanto interesse assim em fazer uma mobilização para continuidade do projeto embora eu tenha me empenhado e tenha falado com muita gente sobre isso mas acabou não rolando e acabou sendo descontinuado o tal do edital de performance hoje se não me engano não tem assim editais só de performance talvez até já exista mas também não é impossível você encontrar abertura para proposições de performance em qualquer edital naquela época o que que acontecia você tinha edital de dança e de teatro ou de artes visuais e aí você tinha que fingir que você estava fazendo alguma dessas coisas para poder você conseguir fazer performance porque não havia algo destinado especificamente à linguagem da performance não havia o reconhecimento disso quando algumas pessoas na Funarte fizeram esse reconhecimento ele inclusive me contou mais pessoalmente que havia grupos contrários havia inclusive uma disputa entre o pessoal de artes visuais e o pessoal de artes cênicas em torno do termo performance que é muito frequente no Brasil e não é tão frequente assim em outros países mas enfim o que acabou acontecendo é que o edital foi descontinuado mas graças a esse edital desenvolveu-se a performance em Manaus começou e eu cheguei lá assistir umas quase dez performances de pessoal de lá e algumas muito interessantes muito memoráveis inclusive tenho contato com algumas dessas pessoas ainda até hoje em seguida fui para Brasília para participar lá do performance corpo política da Bia e eu estava absolutamente entusiasmado eu me lembro que quando eu estava indo para Brasília quem pegou o mesmo voo que eu foi o Yuri Firmeza e o Yuri que ia participar do performance corpo política falando está tendo um agito em toda performance a gente falando comemorando essa história de repente a gente começou e ao que eu acho que é o dado principal para a gente destacar isso em específico em relação ao Brasil a gente começou a perceber que existia no Brasil finalmente uma comunidade da performance eu estou falando isso no plano nacional no plano internacional do que me foi dado ver um ano antes eu tinha ido a Bogotá no encontro do Instituto Hemisfério quando eu conheci e vi performance da Tânia Brugueira do Guilherme Gomes Penha e me dei conta de que por exemplo na Colômbia em Bogotá isso de fazer performance e de ter festivais de performance era a coisa mais comum e banal e aquele era até um festival meio tido como chapa branca meio festival grande rico e tal porque vinha dos Estados Unidos o pessoal lá do Instituto Hemisférico é lá dos Estados Unidos da Universidade de Nova York então tinha gente que via assim dizer não isso aí já é um negócio grande mal sabia eu que depois eu iria ser contactado por eles para o festival acontecer em São Paulo o que veio acontecer se não me engano em 2011 agora já não lembro mais foi 2011 porque coincidiu com a Abraça e aí ao mesmo tempo também aquela visita que eu e Naira tínhamos feito a Abraça acabou se transformando numa participação muito intensa nossa quando ter participado do conselho científico de uma associação brasileira de artes cênicas quer dizer todo mundo estava interessado na performance e bom a partir daí a gente começou a expandir também nessa história de trocar com pessoas que vieram de fora a gente começou a expandir também as nossas conexões e aí a gente começou a gente já vinha colaborando desde 2014 com o Alexander Del Rey e lá com o Chile com o Perfopuerto que também está aqui né novamente o Perfopuerto é um festival que acontece há muitos anos no Chile né e somente quando a gente foi agora que eu estou procurando não vou achar ah tá aqui o Espada Exato eu procurei no lugar errado tá aqui o Perfopuerto o Perfopuerto também ó apareceu tudo de uma vez só aqui é o Espada Exato quando o Márcio Almeida levou essa revista em 2010 lá no no Perfopuerto lá em São Paulo o Perfopuerto isso aqui é uma publicação do Perfopuerto que é um festival que acontece esse apanhado do Perfopuerto é de 2002 a 2007 né em 2002 a gente não tinha nem sombra dessa organização e aí a gente também começou a tomar contato com coisas que já vinham acontecendo antes isso aqui é um é um catálogo feito pelo Mola para o encontro que eles fizeram a Mostra Osso Latinoamericano de Performances Urbanas que aconteceu deixa eu ver se tem alguma data aqui deixa eu ver Salvador Bahia Brasil o pessoal bota bota tudo mas não bota as datas mas onde já apareciam vários artistas que tinham passado por nós né que tinham estado conosco de alguma maneira né como por exemplo aqui Lucas Moreira que tinha estado conosco ou deixa eu ver quem mais Maria Eugênia que é lá do Corpos Informáticos a Sara Panambi que naquela época ainda era Sara Panambi também estava lá no Mola alguns desses artistas como Sara por exemplo a Cidze Barrantes que depois vai fazer performances vai organizar o P-Arte com o Fernando Ribeiro que vai se tornar uma convergência também um ponto de encontro muito importante né alguns desses artistas acabaram circulando por vários outros eventos e alguns começaram a ter mais convites a partir da multiplicação desses eventos esse por exemplo mostra-se performance latino-americanos eu estou tentando achar aqui a data né tem um texto do Zé Mário Peixoto era aqui na Bahia foi aqui na Bahia e foi mais ou menos por essa época não tem data em lugar nenhum por incrível que possa aparecer mas aconteceu aqui na Bahia e havia apoio né da Prefeitura acho que do governo também ou pelo menos da Prefeitura da Fundação Cultural né do Estado da Bahia quer dizer as as próprias instituições né é culturais começaram a perceber que havia possibilidade com todos os acidentes quer dizer cada uma dessas pessoas que fez eventos com instituições tem mil histórias para contar eu me considero considero que a gente quando fez o PFO a gente ainda deu muita sorte porque a gente colaborou com um lugar que era absolutamente excepcional que era o Passo das Artes mas houve também problemas conosco nós propusemos é é o 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 que era da cooperativa de teatro quer dizer isso já também dava uma ideia de como a coisa estava sendo capturada por todos de todos os caminhos mas aí a gente também deu a volta por cima e acabou fazendo é no regime de de catarse né de de crowdfunding e aí foi muito legal a gente conseguiu fazer com a colaboração do PASA a gente conseguiu fazer um evento lindo é com algumas pessoas inclusive algumas que é entraram para a história que já nem estão mais entre nós mas que eram se tornaram nomes serão certamente no futuro sempre vistos como nomes excepcionais sobre isso eu quero falar então do outro festival que ganhou aquele edital que eu mencionei né que foi justamente o festival performance arte Brasil com a curadoria da Daniela Labra que foi um outro grande ponto de encontro que se deu entre 22 e 27 de março de 2011 quer dizer a partir de 2010 2011 começou a acontecer essa 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 confluência e aí já não mais em São Paulo mas no Rio de Janeiro né com uma programação e com artistas tanto do Rio como Alex Hamburger né como Ana Montenegro Ana Montenegro não de São Paulo né o Aslan Cabral de Pernambuco a Cláudia Paim que era o que eu queria dizer que é uma dessas artistas que infelizmente não está mais entre nós da extraordinária que esteve conosco no P4 6 ou seja em 2015 nesse que eu mencionei ainda há pouco né o Corpos Informáticos o Coletivo Filé de Peixe que não tenho ouvido falar muito deles agora alô pessoal do Filé de Peixe vamos aparecer aí coisas muito legais que eles faziam eles faziam os DVDs piratas de artistas né num momento assim numa brecha de tempo também porque depois isso não pôde mais ser feito né Franklin Cassaro também lá o grupo empresa né ainda com a participação da Mariana Marcassa Jéssica Beck a Grupo Cia Juliana Notari de Pernambuco João Rosa de Santa Catarina Lorival Cuquinha de Pernambuco Maíra Valente de São Paulo Maicira Leão de Sergipe Marco Paulo Rola de Minas Gerais Marguite Lesner do Paraná né ou seja uma representatividade também num certo sentido muito grande já de artistas do Brasil inteiro e com algumas questões como o Opa Vivará por exemplo que colocou algumas questões que já apontavam pra outros temas que estavam emergindo nesse momento porque toda essa discussão identitária feminista negra trans tava crescendo nesse momento né então esse desenvolvimento da performance no Brasil também correspondeu a um crescimento internacional da preocupação com essas questões quando a gente vai no Perfopoerta por exemplo que era um festival que acontecia em em Santiago acontecia numa cidadezinha pequena num colégio numa cidadezinha pequena próxima a Santiago em Valparaíso que fica mais ou menos uma hora e meia de Santiago no centro da juventude lá em Valparaíso a gente começou a perceber gente aqui o pessoal faz performance também para o pessoal ativista porque esse centro era um centro popular de formação da juventude né então a gente começou a perceber que também havia a gente fez performance no museu mas fez performance também em lugares nesse centro da juventude em lugares menos convencionais na rua né e o mesmo nós fomos percebendo nas situações subsequentes quando por exemplo já em 2014 se não me engano ou 2015 eu acho nós fomos ao mês da performance em Berlim que era em maio eu e Grazielli fomos para lá aí a gente já percebeu uma outra realidade que o tão famoso mês da performance que efetivamente dura um mês inteiro em Berlim só acontecia nos venues nos lugares que eram os lugares totalmente alternativos e isso em Berlim é uma rede enorme e a essa altura nós já sabíamos e tínhamos amigos que estavam indo também para outros festivais na Estônia na Letônia na Eslováquia enfim no leste europeu inteiro nos lugares menos conhecidos do leste europeu né e festivais inclusive com dobras né acontecendo não só performance mas também arte em rede e tudo mais então algo que já estava se amplificando e aí também para a gente começou a aparecer algumas começaram a aparecer algumas coisas que também não aconteciam muito nessa época né nós já existia há muito tempo vem sendo feito isso aqui que é o Emergency Index Esse é o Emergency Index volume 6 que corresponde ao ano de 2016 somente em 2016 que nós finalmente conseguimos mandar trabalhos para o Emergency Index que é uma publicação uma espécie catálogo do Roosevelt da performance do mundo todo todo ano e não é só esse catálogo que existe existem vários mas a gente e antes de nós claro que outras pessoas também mandaram a gente não está reivindicando nenhuma nenhuma preeminência nisso mas só para demonstrar como as coisas foram tomando outra proporção a gente vai entendendo que isso é uma rede mundial e aí também isso acabou provocando um efeito aqui né Files Frey e Paulo Orediano da Mata atualmente Mãe Paulo fizeram também lá de Portugal mas com a editora daqui eles são radicados em Portugal mas são brasileiros fizeram como editor aqui do interior de São Paulo o Evocações da Arte Performática de 2010 a 2013 que saiu acho que na verdade em 2015 esse livro aqui é uma espécie Emergency Index brasileiro então aqui você encontra né eu vou botar depois todas as referências aqui para vocês vocês vão ter e vão poder procurar os artistas brasileiros todos artistas da performance do Brasil esse é um catálogo especificamente dos artistas da performance de língua portuguesa então são brasileiros nativos dos países falantes de língua portuguesa na África né e de outros países falantes de língua portuguesa em outras e localizações em outras partes do mundo né então só os os luso falantes é que comparecem nesse nesse catálogo né que foi o gancho que eles encontraram para poder inclusive conseguir financiar o catálogo e tudo mais então a partir daí você tem uma quantidade muito grande de produções então assim essa a estante que está aqui vocês estão vendo aqui ó essa esse essa de baixo ali lá na ponta e em cima e tudo isso que está aqui são catálogos eventos e coisas assim que foram acontecendo tanto no Brasil como fora do Brasil a partir daí é é desse desse contato com o Chile da ida ao Chile a gente acabou indo também é fazendo outras curadorias o o o o Rogério que já tinha conseguido fazer o projeto integração eu vou pegar aqui o primeiro projeto depois eu vou procurar o outro senão vou ficar muito tempo fora de cena aqui porque eu estou na minha biblioteca na verdade né então mas depois eu posso mover um pouquinho a câmera aqui para poder vocês me verem procurando o outro né então o integração foi outro projeto importante que foi feito no começo da década era uma colaboração entre São Paulo e Quebec e que nos pôs em contato com esse lugar aqui muito importante o Lelyê né porque o Lelyê é o centro dos vários centros de arte que tem no Quebec que é dedicado a performance e a partir daí a gente criou uma conexão muito boa com o Lelyê e aí esse projeto era um projeto ainda de performance de artes visuais de modo geral perdão incluía fotografia incluía pintura incluía desenho gravura uma série de coisas porque o Rogério Nagaoka nessa época era quem administrava um lugar chamado Ateliê Novo que foi justamente o lugar que o Richard Martel foi procurar para poder fazer a conexão para o projeto de integração então nós viajamos isso ainda foi no começo da década nós viajamos para o Canadá e depois vieram os artistas do Canadá para cá mas depois disso aí vem o outro projeto que nós propusemos então para o deixa eu ver se consigo achar agora o que a gente propôs para o Sesc o seu trabalho que foi justamente o Prontos o Prontos foi a partir do contato com artistas do México vocês vejam como essa coisa acontece no Quebec quem ficou mais próximo de nós ficaram mais próximos de nós foram os mexicanos a gente se entendia muito bem e aí a gente quando viu uma oportunidade a gente resolveu propor o projeto e o Rogério me convidou para ser o curador desse projeto e convidou o Martin Reiteria para ser o curador da parte mexicana nós fizemos uma curadoria cruzada eu fiz a curadoria dos artistas mexicanos e o Martin Reiteria fez a curadoria dos artistas brasileiros e formamos um grupo muito interessante seis artistas brasileiros seis artistas mexicanos que foi esse grupo que foi para a cidade do México gente eu peço desculpas pela câmera deixa eu ver se eu consigo consertar isso vou mudar a câmera aqui a visualização da câmera para vocês não terem que ficar vendo assim é bem melhor assim vocês não vão ter que ficar vendo imagem ao contrário assim está bem mais interessante eu estou com um fio atravessado na minha cena aqui mas de qualquer maneira vocês vão conseguir ver então aqui está aqui isso aqui virou um banner um cartaz gigantesco quando a gente chegou lá no México eu fiquei abismado porque eu nunca tinha visto tanta importância dada é a história que eu já contei aqui na live anterior quando a gente chegou lá no México a gente descobriu que o público médio de performance lá no legendário ex-Tereza era de 100 pessoas por dia isso já era considerado pouco né então nesse projeto prontos aí participaram Rogério Nagaoca o Victor Susser a Samira Borovic na época atualmente Samira Brandão o Victor Martínez que é do México a Katnira Berlo que é também do México o Amor Experimental que é de São Paulo a Sarah Panambi que atualmente está no Maranhão eu Diana Olaude Victor de la Roque que é do Pará né que já tinha colaborado conosco outras vezes Joana Barros de São Paulo Paola Galeta que é lá de do México e Martin Renteria que é do México então esses artistas se apresentaram aqui no SESC Santo Amaro em São Paulo veja 2014 a gente já estava conseguindo que o SESC mas ainda pegando um SESC mais periférico a gente conseguiu eu me lembro da gente fazer esse tipo de gestão junto ao SESC né a gente pensar assim não a gente não vai para um SESC Pompeia porque não vamos receber então vamos tentar algo mais periférico e a gente foi lá para o SESC Santo Amaro mas conseguimos fazer isso com uma instituição mais periférica de São Paulo e com uma instituição central do México que é o CONACUNTA né que é o Conselho Nacional de Cultura que naquela época estava enfrentando grandes dificuldades diga-se de passagem não havia nenhuma grande simpatia dos artistas pelo gente mas que coisa essa gente está me enchendo o saco deixa eu parar com isso eu queria aproveitar o ensejo e já avisar aqui que tem esse tipo de coisa que está acontecendo deixa eu voltar para a câmera que eu vou ver se eu consigo voltar para a câmera olha aí já não vou conseguir voltar para a câmera tem uns números que estão me ligando por favor a pessoa que está tentando me ligar ou que está fazendo essas ligações com esses números quando você atende a ligação cai por favor não continue fazendo isso eu estou bloqueando todos os números então não insista porque eu vou continuar bloqueando todos os números já estou avisando e estão me atrapalhando estão me incomodando estão me interferindo no meu cotidiano eu não quero esse tipo de coisa não estou interessado o que quer que seja manda um e-mail para mim é fácil de achar o meu endereço nas redes mas não fique mandando tentando me ligar bom voltando a gente fez essa articulação de instituições às vezes de secundárias no Brasil com instituições importantes internacionalmente como no caso do Conacuta no México foi uma experiência muito interessante muito enriquecedora e aí a partir de 2014 2015 a gente começou a perceber que não éramos nós mais que estávamos os únicos que estávamos fazendo isso pelo menos dentro do nosso circuito de São Paulo a gente acompanhava sempre tudo e a gente começou a perceber que em São Paulo e em outros estados estavam pipocando eventos e a gente começou a saber de artistas que tinham participado dos nossos festivais já estavam participando de outros festivais internacionais e a gente começou a sacar que a nossa missão estava sendo cumprida tanto é que a gente fez o 2016 em 2016 a gente fez o Perforo 6 e em 2017 a gente fez o Perforo 7 perdão em 2015 a gente fez o Perforo 6 em 2016 a gente fez o Perforo 7 comigo já aqui na Bahia e aí no ano seguinte a gente transformou o que poderia ser o Perforo 8 na verdade a gente deitou o número com uma ideia de infinito e pensamos assim bom, agora aquilo é a expansão das coisas e aí foi que a gente foi fazer o Retro Performance lá na Caixa Cultural quer dizer a gente foi voltar no tempo para ver as origens que tinham sido importantes para nós porque alguns artistas representados no Retro Performance como Otávio Donás tinham sido tinham sido parte da criação da Brasil Performance portanto essa não era uma live para ser só sobre a Brasil Performance mas tentar dar um depoimento geracional o que eu posso dizer para vocês é que em 2009 e 2010 muito embora pareça que não ainda havia um espaço minúsculo para a performance a coisa virou muito rápido no decorrer daqueles anos 2010 2011 foi uma época particularmente interessante porque houve o interesse das instituições oficiais elas não negavam mais a existência elas passaram a incorporar a possibilidade de ter ações de performance nas suas programações e aí chega 2015 aí a gente já tem um marco que eu vou tentar pegar aqui também não sei se eu vou conseguir achar aqui onde vai estar o catálogo mas a gente tem um marco a partir de 2015 que é muito importante que é o terra comunal né a gente tinha pensado bom vamos propor né o o o prontos para o SESC Santo Amaro e aí de repente em 2015 no ano seguinte né foi anunciado oficialmente que haveria uma mega exposição da Marina Abramovic no SESC Pompeia eu imediatamente lembrei que o SESC Pompeia tinha sido o Renato Coen tinha sido programador do SESC Pompeia e fiz questão de falar isso para o pessoal que estava organizando a Marina que aquele lugar tinha sido o lugar onde Renato tinha feito o último trabalho dele em Pepsique né e que era o lugar né onde Renato tinha começado a fazer as experiências dele como programador do SESC e foi onde aconteceram as 14 noites de performance ou seja era um lugar que tinha uma significação muito grande hoje eles sabem reconhecem isso naquela época foi um deu um certo trabalho né tornar visível tornar perceptível isso depois eu participei de um outro evento lá e pude constatar que isso já estava mais presente que foi aquele evento chamado Multitudes né nesse evento inclusive a gente pôde pautar alguns artistas né como por exemplo Michele Matiusi que tinha sido minha aluna e que acaba aparecendo novamente em performance no momento de curva ascensional da carreira dela justamente lá no Multitudes mas não só no Multitudes quer dizer não é o Multitudes que impulsionou o trabalho dela tem uma força que depende disso naturalmente e não é por minha dependência mas enfim foi um foi uma passagem também nesse sentido então em resumo nós atravessamos uma década em que isto que era uma expressão de poucas pessoas se tornou algo multitudinário né que se tornou algo presente na vida das pessoas cotidianamente então depois que eu vim pra cá pra Bahia e comecei a dar aula num centro novo numa universidade nova né os meus alunos já vinham tratando com naturalidade essa questão da performance quer dizer pra eles eu já encontrei alunos fazendo performance inclusive sem querer muito ou pouco interessados em atividades em torno da performance porque eles mesmos já estavam fazendo seus próprios eventos e suas próprias atividades de performance quer dizer então a coisa tomou uma proporção muito grande e acabou tendo muitas conexões acho que é importante destacar por fim que e insistir nisso novamente porque a gente sabe que há muitos mal entendidos esse programa de hoje foi um depoimento pessoal sobre uma passagem que eu fiz por esse universo e naturalmente que as coisas são filtradas muito pelo meu ponto de vista mas isso não significa que nós fôssemos os únicos que estivessem fazendo performance muito menos significa dizer que só tinha performance em São Paulo por exemplo e eu hoje inclusive por escolha pessoal também não estou mais em São Paulo então isso aqui é também uma tentativa de dizer que nós fizemos parte de um roldão de um arrastão de uma coisa muito maior que se desenvolveu no país e que se espalhou e para comprovar isso eu queria finalizar falando o seguinte que tinha três artistas de quem eu sou fã e que sonhavam muito poder trazer nos nossos festivais um foi Guilherme Gomes Penha mas aí Guilherme por outros caminhos veio para o festival de performance de Santos do qual também participei inclusive participei na performance dele eu tinha conhecido ele em 2009 lá em Bogotá depois veio outras vezes já tinha vindo antes eu não sabia ainda na primeira década inclusive na primeira década do século XXI inclusive num evento da Brassi em meados dos anos zero enfim então essa essa configuração esse artista tinha conseguido resolver depois quando a gente estava fazendo os eventos lá para Campinas com o Cássio Quitério eu conversei muito com o Rogério Nagaoca e ambos pensávamos muito em trazer o Black Market que é um grupo de artistas principalmente europeus mas não tem só europeus tinha o Lee Wend por exemplo que era de ai meu Deus vou esquecer o nome do país está na ponta da língua mas enfim só que é vi Suriname e não tem nada a ver com Suriname Lee Wend é do sudeste asiático enfim faleceu há poucos anos né o McLennan também faleceu mais recentemente né então a gente queria trazer esses artistas do Black Market não houve tempo alguns eram já bem velhos alguns já já nos deixaram então a coisa foi ficando cada vez mais difícil né tentamos algumas vezes mas não foi possível né o Black Market seria a conquista uma segunda conquista extraordinária e é claro a gente falava de outros artistas eu falei três né na verdade eram dois era principalmente Guilherme Gomespenha e o e o Black Market International mas a gente acabou por conta disso fazendo contato com o Art Grabovski na Polônia fazendo contato com Inácio Pérez Pérez que é autor da lista foi muito importante eu quero deixar registrado isso foi muito importante o Inácio para a lista é é performance elogia que existe uma lista de e-mail que permitiu que a gente tivesse contato com gente do mundo todo a gente foi no mês da performance em Berlim a gente foi enfim a gente esteve em contato com o o Marcio Almeida com enfim com o Marcio Almeida de Pernambuco o Marcio Carvalho que é um artista de Angola né e que vive em Berlim e que também nos pôs em contato com vários outros artistas eu falei do Art Grabovski que também da Polônia do Arthur Tasper né fora os convites que acabamos recebendo por conta desse contato e a gente participa hoje de uma publicação de uma publicação de pedagogia da performance que eu já citei aqui né é esse aqui How We Teach Performance Art né por conta do Valentim Torres que apareceu lá naquele vídeo né então todos esses contatos foram feitos trocando e-mails e tal foi essa história da rede mesmo né da criação de uma rede colaborativa essa rede colaborativa efetivamente continua existindo no mundo todo né e hoje a gente também tem a internacionalização de vários artistas brasileiros a gente tem o Tales a Priscila da Vanzo e Mãe Paulo lá em Portugal a gente tem artistas na Alemanha a gente tem artistas no Canadá Mariana Marcassa tá lá no Canadá ou seja tem artistas brasileiros também que hoje residem mundo afora né assim como também a gente conseguiu conhecer pessoas extraordinárias no Chile como além do Alexandre Del Rey a Nancy Guevolo né uma artista já de setenta e tantos anos de idade uma grande produtivíssima artista de performance né então a gente começou também a quebrar essas outras barreiras né a gente nunca fez necessariamente cotas de participação de artistas negros ou LGBTQ nos festivais mas eles apareceram e acorreram e a gente acolheu isso e logo que essa questão começou a ser levantada também em termos de solicitação de participação a gente já era um processo que a gente já tinha incorporado anteriormente quer dizer então são são muitas são muitas possibilidades né tem algumas alguns comentários aqui né Marcos Bulhões por exemplo que eu agradeço muito estar assistindo falou do Casquiteri que foi importantíssimo esse evento no SESC Campinas como como cartografia desses anos 2010 fundamental esse 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 trabalho a Solange Borelli também falou grande Renato Coy a Natasha Muriel falou pique total né é a gente tem que tentar ter né então eu agradeço a todos que que acompanharam que tiveram acompanhando o canal Arte ao Vivo ao longo desse segundo semestre né desde agosto quando ele começou a ser um projeto de extensão do Secult da UFRB e dizer pra vocês que o projeto continua né ele vai continuando que vem o projeto tá no seu primeiro ano de existência para que ele dure muito né e e a gente vai voltar no ano que vem com mais estúdios da performance né essa é uma live que não vai acabar a gente vai continuar né a gente vai fazer umas modificações na programação algumas coisas vão sumir outras vão vir novas atrações no canal Arte ao Vivo né eu vou como fiz da outra vez anunciar isso previamente as novas atrações virão aí nós vamos entrar em férias agora para o período de Natal e Ano Novo e durante o mês de janeiro em fevereiro a gente já está de volta aqui com o canal Arte ao Vivo e eu queria avisar para vocês que tem uma última uma última atração no canal Arte ao Vivo amanhã às três horas da tarde que é o Sábado Som é o último Sábado Som também do ano e a gente com o Sábado Som vai encerrar as atividades novidades do canal esse ano vamos continuar no ano que vem podem esperar tem novidades vindo aí coisas muito interessantes novas parcerias novas colaborações né as lives de Sonho e Movimento também vão continuar já posso adiantar aqui as lives não tem o canal Arte ao Vivo continua pesquisa de Arte ao Vivo continua pesquisa essa que por causa desse canal cresceu tanto que o meu desejo é transformá-lo em livro que é uma coisa que eu vou batalhar no ano que vem para isso então portanto vocês podem contar que eu não desisti não estou firme aí e ano que vem a gente vai voltar com muitas outras coisas aqui no canal Arte ao Vivo não talvez tantas porque no próximo semestre a gente também tem que dar aula esse semestre ainda foi possível encontrar brechas no próximo semestre eu vou ter mais turmas na universidade não vai ser possível ter tanta disponibilidade de tempo aqui mas a gente vai manter o mesmo pique sim e vamos continuar com o canal então eu me despeço de vocês hoje presencialmente porque não vai ter mais lives no canal a partir de hoje e amanhã eu me despeço videograficamente então quem não assistiu ainda assista e quem puder assista os outros são cinco não oito programas que a gente fez de sábado som e o sábado som de amanhã está realmente especial tá então não percam as três horas da tarde amanhã o sábado som e o encerramento então por esse semestre do canal Arte ao Vivo obrigado a todos obrigado a todos que assistiram aqui hoje a todas e a todos que assistiram hoje e convido todos vocês para estarem conosco aqui novamente em fevereiro nessa aventura tá bom abraços tchau 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 tchau